Olha pessoal, pra você chegando aqui então no nosso canal Venda Story Tama Região Caiu de paraquedas, tá aí assistindo nossos vídeos, gente, deixa aquele mega like Porque só tem fornecedores top, gente, ó, tem peças aqui a partir de 20 reais Esses shorts aqui é plus size né Roberto? É plus size Gente, bem galine, plus size, é isso? Bem galine, plus size Olha o padrão aí pra você de 20 reais que eu tenho pra você aqui Pra você que tá chegando aí então, gente, deixa aquele mega like aí Pra que o YouTube possa entender que o nosso trabalho tem relevância E vai divulgar pra mais pessoas e assim você vai estar ajudando aí O trabalhão aqui do Marcos Ferreira Então deixa aquele like, compartilha aí com seus amigos Deixa aquele comentário também que eu vou estar respondendo aí a todo o pessoal aí nos comentários E você vem junto comigo aí então conferir a Roberto Laço de Fita Com essa nova coleção, você já tem vídeo aí no nosso canal Mas essas cores, esses modelos, já é diferenciado aí pra você, viu? Tem aqui pra você peças a partir de 20 reais Tem uns vestidos longos de 45, de 40 reais Tem essas saias aqui, ó, pra você Ao preço de 25 reais Plus size, gente, plus size pra você De 25 reais Olha o vestido plus também aqui, ó Pra você, ao preço de 40 reais Muito legal Imagem aberta aí já pra você Eu vou trazer esse contato aí pra você já pedir essa mercadoria Porque é top, gente É diferenciado aí pra você 0819-9985-6477 9454-9390 Esperando você aqui na Rua da Galinha de Capoeira Olha só, tira a print aí, hein? Tira a print aí então Tá também aqui no Instagram E você já vai conferindo Dez peças, faz envio aí nas excursões transportadoras E aí, excursões transportadoras Correios ele não faz Beleza? Mas aí então você já confere com a gente Fornecedor diferenciado pra você Moda verão, já sabe, né? Se liga aí então Moda plus size Macacão Gente, muito legal mesmo aí então Pra você Já chegando e conferindo Olha só esse padrão Botão descoberto Muita variedade aqui pra você A Roberto Lácio de Fita tem aqui então Beleza? E você já confere com a gente Então chega no like e compartilha Porque aqui é top diferenciado, gente Tamo junto Olha só meu povo Já chegando por aqui com você Na Zafirinha Kids Em Toritama Estou aqui ó Na Rua do Meio Como é conhecido aqui É a terceira etapa do Parque das Feiras Estou aqui trazendo pra vocês Fornecedor com peças ao preço de 10 reais Gente A partir de 10 Tem pra você a Zafirinha Kids Aqui em Toritama Com essas lindas peças infantil No fio torcido Olha só Várias estão Pessoal está aqui comprando Seja gente comprando E sabe que a mercaderia é top, né? Gente, ó Pra você aqui Shorts ao preço de 10 Quanto tem a vontade, meu amigo? 10 reais Aqui a gente tem ao preço de 12 reais Esses shorts Gente, pra você já chegando aqui Conferindo Muito legal O pessoal está aqui, ó Comprando Beleza? Conferindo aqui a Zafirinha Kids Em Toritama E o Vendor E o Vendor E o Vendor Estou aqui também Região Sempre com você Trazendo ótimas dicas Pra você que está chegando aqui Caiu de paraquedas Está assistindo aí nossos vídeos Gente, deixa aquele mega like Porque o YouTube vai entender Que o nosso trabalho tem relevância Tem audiência E vai divulgar pra mais pessoas 10 reais aqui Essas lindas peças infantil Que vestem até o 8 anos Você já conhece aí O fornecedor, né? Olha o contatinho deles aqui Pra você 0819 8921 1249 Esperando você aqui em Toritama Na Rua do Meio Rua Terceira etapa do Parque das Feiras Você tem aqui a Zafirinha Kids Com essas lindas peças pra você De 10 reais Fio torcido Não perde tempo, hein? Fala que envio aqui no Vendor Toritama em região Gente, e o envio, hein? Envio é 10 peças Ou melhor, 5 peças aqui no banco Já sai no atacado E 20 peças já está fazendo envio aí Nas excursões e transportadoras Gente, 10 reais Muito legal mesmo Pra você já chegando e conferindo Olha só Gente, é mais de 50 estampas Pra vocês aqui na Zafirinha Kids Esperando você O pessoal está aqui comprando com a gente Conferindo Porque aqui é muito legal É mercadoria pra você levar e fazer sucesso Na sua confecção Olha só 10 reais pra você Preço sensacional pra você aqui Diversas estampas O pessoal da Zafirinha Kids Está aqui então esperando você Em Toritama E você Vem junto comigo aí então Olha só gente Chegando aqui com você Na VD Moda Fitness Com peças a partir de 7 reais Tem um pra você aqui Olha só os croppeds de 7 reais Que a gente tem pra você Se você está procurando aí então Moda Fitness Se liga aí então Nesse fornecedor que está aqui em Toritama Esperando você aqui Na terceira etapa do Parque da Zafirinha Olha esse padrão aí pra você Tem pra você aqui os macaquinhos Esse aqui gente Está 18 reais Esse aqui Está 15 reais Beleza Lá em cima tem esse shot Ao preço de 10 reais Muito legal né Pra você já chegando aí então Pessoal Pra você que está chegando aqui Caiu de paraquedas Está aí assistindo nossos vídeos Se inscreve Ativa o sininho Deixa aquele mega like Porque quando você Deixa o like O Youtube vai entender Que o nosso trabalho aqui Tem relevância E vai indicar pra mais pessoas Indicando pra mais pessoas Você está ajudando aqui O Marcos Ferreira Deixa aquele comentário também Que eu estou aqui com você Sempre aqui de olho aí Vendo os comentários de vocês aí Está certo E respondendo a todo mundo Está certo Que é muito importante Ter você aqui Sempre e sempre Sem vocês Esse canal não existiu Você sabe disso né Então a gente está junto com você Aqui junto Misturado Trazendo aqui sempre Ótimas dicas E a VD Moda Fitness É parceiro aqui do Vendas Toritama e região Olha essa calça Empina Bumbum Que a gente tem pra você Tem ela assim também Tem esse aqui ó De R$25 Esse macacão aí Beleza Gente Muito legal Eu vou trazer já Esse contato aí Pra você pedir essa mercadoria 0819 8219 6001 Também está aqui No Instagram Olha só VD Moda Fitness Instagram Terceira Quarta etapa do Parque da Soeira Próxima aqui É a escada rolante Vou mostrar aqui ó A escada rolante Aqui pra você E aqui você tem aqui A VD Moda Fitness Pra você que está chegando aqui Em Toritama Se liga nesse fornecedor Que está aqui na Feira Livre De Toritama Fitness De R$7 A gente tem aqui pra você A gente tem aqui pra você A VD Moda Fitness Olha o contatinho aí Pra você mais uma vez Se liga aí então Deixa aquele mega like Porque está muito legal Essa mercadoria E você Já confere aqui No VD Moda Fitness Com a gente tem aqui Esse fornecedor top Sim gente Olha você já conferindo Com a gente Top demais Essa aí é a Fera do Brasil Fernandão Aí sim 4042 Aí sim Pessoal Você conferindo com a gente A MDM Contatinho já aí pra você Na tela 0819 9205 3748 Está aqui esperando você Em Toritama No iShop Com essas lindas peças Blusas A partir de R$16 R$16 R$17 R$18 R$19 E R$32 R$33 Por 100 Aqui os vestidos Beleza E você já conferindo Com a gente Bom Confere com a gente Aí a MDM